Futebol com Milton Neves. Oferecimento Cicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Cicredi. Gente que coopera, cresce. Betisul. Aposte com o melhor. Aposte com o Betisul.com. E Safra Pay. Peça sua maquininha agora mesmo. Alô, Eineg. Alô, Felipe Galvão Bueno. Boa tarde, Brasil. Tarde. Tarde. O que houve? Vocês estão me enforcando aí? Que história é essa, Felipe Galvão Bueno? Não, não, não. Eu só falei que como o sortimento de reclames é muito grande, a gente está com o tempo meio restrito hoje, né? É, mas então, mas espaço jornalístico de rádio e televisão que não tem audiência, dá traço. Aí não tem break grande. Você tem que levantar a mão pro céu, porque assim paga teu salário, viu, Felipe Galvão Bueno? Apesar que você não precisa mais disso, né? Tá rico. É verdade, isso mesmo. Exato. Então, só rápidas pinceladas. Eu diria meu amigo Hiroshima, o melhor pintor do Brasil. Eu queria lamentar o senhor Gabigol, que pede a bola naquela entrada e principalmente na saída, conforme exaustivamente eu falei daquela boate ou daquele cassino clandestino. Exato. E agora está proibindo a nossa co-irmã, Rede Globo, de botar esse fato na história lá no ar, que estão fazendo um especial e tal, e vai sobrar pra ele, entendeu? Mas eu falei ontem no Terceiro Tempo da Band, imbecil, daquele vagabundo, daquele parça burro que jogou a toalha branca, uma blusa branca na cabeça dele. Porque ela é imagem pra todos sempre, como se ele fosse um bandido, coisa que ele não é. Passando atestado, né, Milton? Passou atestado. Ô, Eneg, fala pelo menos boa tarde pra mim, você que eu tô sapato 48. Ô, Milton Neves, eu tive prazer... Ô, Felipe, eu tive o prazer de encontrar o Milton Neves ontem. Sensacional. Chegando pra trabalhar, eu também chegando pra trabalhar, ia gravar o canal livre. E ele sempre elegante, simpático, agradável. Mas aqui, você vê como ele me trata, ele me tratou com tanto carinho ontem, como sempre. E aqui, olha só, fala alguma coisa. Eu só quero falar que eu te adoro, Milton Neves. E esse negócio do Gabigol, eu acho que aquele pano branco na cabeça, ou sem pano branco na cabeça, ele prestou um desserviço ao país. Não, sem dúvida. Não há dúvida. Só um minuto, só um minuto. Um ídolo não pode quebrar a lei. Um ídolo não pode apoiar o jogo clandestino. Um ídolo não pode sair na aglomeração. E teve uma passada de pano. O Flamengo não tá nem aí. Então, uma vergonha o que o Flamengo fez. Uma vergonha o que o Gabigol fez. Ah, vou sem salário mesmo. Quero que se dane. Tem que pedir desculpa à sociedade, porque senão fica o exemplo. Aí depois tem pancadão. Aí as pessoas podem fazer. Se o Gabigol pode, por que eu não posso fazer, entendeu? Se o Bolsonaro fala, por que eu não posso fazer? Então, os líderes têm um compromisso. E o Gabigol falhou. Com pano branco ou sem pano branco? E ele errou na entrada, e principalmente na saída. Agora, essa imagem vai ser perpétua para a má imagem dele. Um grande abraço para vocês. E que a justiça não dê ganho de causa a ele. Porque, olha, ele vai dar defensa. Não vai dar. Você pode botar no Jornal da Band, falar o que você quiser. Entendeu? Se exagerar, a lei também vem em cima, é claro. Mas a Rede Globo tá na dela. Tem que botar assim. O juiz lá... Senão eu chamo o Sirgei Cobradinho. Um abraço. Abraço, Milton. Boa semana.